Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, deixe o like aqui em cima E hoje é Baro, rei absoluto, do Tani Rap, vamos lá Colocar aqui tudinho, 3, 1 e play Aumentar o volume Se o do Mark já era bom, vamos ver o do Ani Rap Muito bom, mano Caraca, velho, muito bom Caraca, velho, muito bom E aí, eu mereço ficar com a hora Então, mexe assim Com o bem da minha vitória A partida começou, isso não é 3x3 Isso aqui cê não entendeu, é todo mundo contra o rei Tem duas pessoas te marcando, toca a bola Escuta bem, eu prefiro morrer Do que trocar a bola para alguém Ok, ok, eu nunca vou cooperar Então, tudo bem Eu vou te usar de risca pra marcar Então, que se solta, continue e faça a sua parte Mas eu vou que saiba seu limite Jogue como quiser, apenas não meto a bola Se eu jogue a dor, assim o Medioque Se eu jogue a dor, assim o Medioque Se eu jogue a dor, assim o Medioque Eu não entendo, eu tô sendo superado Eu tenho que ser o melhor do mundo Você é só um pobre, coitado Ele nem me deixa falar Até que enfim tocou a bola Rei Medioque Deixa-se para o bem da minha vitória Se eu não sou o protagonista Então Aí Aывает Não Caraca, mano, é muito bom Hum Todo É É Não De Caraca velho, muito bom Caraca velho, ficou muito foda Caraca velho, muito bom Eu me recuro a escutar anúncio de Não sei quantos minutos Mas então ficou muito foda Velho o rap, ficou muito foda O Anyrap arrasou Velho, então esse é o vídeo, até gostar Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aqui Ative o sininho, se inscreva no canal, esqueça e fui Tchau